Então né meus amores, vamos lá para o vídeo, para o que me interessa, tá pegando um pouquinho de sol aqui, mas nada demais Hoje eu vim falar aqui, né, trazer para vocês, esclarecer um pouquinho sobre a respeito do... Esse banco aqui tá se quebrado, vamos lá Sobre a respeito, né, da minha colocação, da minha próstata, né, que eu mesma que vou fazer minha cirurgia Eu mesma tô pretendendo, muitos vieram aqui deixar nos comentários, né, do vídeo que eu postei Quando eu postei falando que é a cirurgia caseira feita em casa, ficaram loucos, apavorados E estão esperando notícia e ver o que vai dar essa série aqui, né Porque a bicha já não se contentou com todo o silicone industrial Ou seja, com óleo mineral, que nem vocês sabem, que vocês me acompanham aqui Que eu mesma que fiz minhas aplicações, ficava assim, nossa, ela é doida dela mesmo fazer isso e aquilo outro Vocês viram também que foi quase uma novela, né, esse negócio todo Se for parar para ver os comentários, ver os meus vídeos É uma coisa assim que eu não aconselho vocês a estar colocando e nem fazendo as loucuras que eu faço aqui Eu só tô mostrando e vou mostrar se caso realmente eu for fazer essa cirurgia pra vocês Porque eu acho assim, não acho tão necessário filmar e mostrar Pra não incentivar Mas só que vocês que me acompanham aqui gostam, né, sabem que a bicha aqui é doida Eu vou fazer sim E vou filmar se caso eu for fazer realmente Mas, tipo assim, eu ainda estou estudando as possibilidades de como que eu posso estar colocando a prótese Eu sei que muitos de vocês vieram aqui deixar nos comentários e falar assim Nossa, minha, mas você vai usar o quê? Como que você vai se auto-estruturar? É uma cirurgia de risco? Como que você vai fazer sozinha? Então eu vou dar um spoiler aqui mais ou menos o que é que eu tenho em mente Mais ou menos como que é que eu vou, posso estar realizando essa cirurgia em mim Muitos falaram aqui, se caso você conseguir fazer a cirurgia E se fizer vai ficar um corte feio, vai ficar uma marcação Bererê e baraná Porque os povos só pensam no negativo Eu não penso bem dessa forma assim Tudo que eu vou fazer em cima de mim Ou tudo que eu for fazer que seja assim de alto risco Eu nunca vou no pensamento de dar errado Porque você já vai fazer o negócio Se for ficar nervosa, se for ficar pensando coisas que vai dar errado Aí é capaz de dar errado sim De sair o contrário do que você esperou Por isso que eu sempre só penso positivo Mesmo sabendo que o negócio possa vir dar errado no meio E é isso daí E como que eu estou pretendendo fazer essa cirurgia? Meus amores Eu estou pretendendo colocar minha próstata por cima Fazer a sutura, o cortezinho Por cima da mama Ou seja, os cirurgiões em gerais Ou coloca por baixo da piscina Ou por alveira Eu acho que deve ser isso daí Vocês entenderam, né? O corte sempre é mais utilizado por baixo E eu estou pretendendo em fazer esse corte por cima Vai ficar uma cicatriz? A amostra? Vai! Mas depois Se caso der certo Eu posso vir e fazer uma tatuagem de um lado ou do outro Porque não vai ser um corte também muito grande Que a bicha aqui não vai se abrir toda Para começo Eu estou pretendendo fazer em base 5 centímetros Igual os cirurgiões Igual os vídeos que eu assisto Primeiro eu estou estudando, meus amores Antes de vir fazer as loucuras em mim Porque eu também não sou tão doido Eu não tenho 0% de juízo Ainda tenho um pouquinho de juízo Nem que seja 1% de juízo Eu ainda tenho Né? Então É mais ou menos isso Por onde que eu vou colocar? E o que é que eu vou estar utilizando sim? Para fazer o corte Porque precisa daquele bisturi, né? Elétrico Aquele bisturi de corte Aquela coisa todinha que o cirurgião usa Que já vai cortando em coisas Que vocês sabem que é super, super, muito, muito caro E como que eu estou pretendendo embular essa parte? Existe também aqui, né? Uns bisturi elétrico Que é aquele bisturi Que é só para fazer o estancamento dos vasos sanguíno Que é tipo uma caneta bisturi Então eu acho Eu vou estar comprando uma daquela Para estar realizando a minha cirurgia E o corte Porque o outro eu já sei Que a possibilidade de eu fazer com ele é zero Eu não tenho essas condições todas de fazer com ela Porque se eu tivesse as condições de comprar um maquinário Para realizar essa cirurgia Eu já não compraria um maquinário Eu fazeria uma cirurgia, né? No cirurgião Uma clínica especializada Nessa área Então esse outro aí foi um outro método Que eu achei Que talvez venha dar certo Eu acho que só vai dar certo Só na minha cabeça mesmo Então quando faz o cortezinho Aquela canetinha Ela acende Ela vem estancando Então como eu vou fazer por cima aqui E eu vou ter que comprar todos os materiais Sim E eu vou estar fazendo o corte Vou estar abrindo tudo certinho Bonitinho Aonde eu estou vendo Que vai ter um vazamento Do vaso sanguíno Que sempre sai sim Um pouquinho Desse negocinho vermelho Que eu acho que é muito forte Estar falando aqui Que o Youtube Toda vez que eu falo sobre isso Essa palavra Eles estão esbarrando os meus vídeos Que sai É para estancar Então é praticamente isso E sobre a sutura Não tem Tipo assim Não tem mistério Eu já estudei Já estou praticando Já estou treinando Fazer sutura Não que eu quero ser médica Que eu quero trabalhar na área da medicina Disso e daquilo outro Mas é uma coisa assim Que como que é eu mesmo Que vou me realizar em mim Eu achei melhor fazer dessa forma E com esses tipos de materiais Sei que esses materiais Não é Meu Deus do amor Desculpa Porque tem um Escovinho aqui Passando Ai Com aquelas mobiletes Não sei o que é isso Mas Tive que dar uma paradinha aqui Vamos lá Para quem tem O assunto do vídeo Cortando aqui O assunto Então Vai ser praticamente Dessa forma Que é isso Mais ou menos Que eu tenho em mente É mais ou menos Assim que vai acontecer Que se caso For acontecer mesmo Vocês vão saber Tudo certinho Porque eu vou estar Regravando o vídeo E postando aqui Os outros falam Ai mas não pode postar o vídeo Você fazendo Porque você vai incentivar Muitas pessoas Tipo assim meus amores As coisas que eu faço Que eu vejo Eu também já vejo Aqui no Youtube Eu também já vejo Porque tipo assim Se fosse tão proibido Muitos cirurgiões Não postaria Os vídeos Né Deles ensinando Ou seja Deles não é ensinando Deles fazendo Mostrando Às vezes detalhadamente Como que eles fazem A colocação da prótese Então eu pego Desse vídeo Desse vídeo Dessa minha cirurgia De tudo Vocês vão acompanhar O passo a passo Assim como vocês Acompanharam O passo a passo Da minha aplicação Do meu silicone Industrial Sei que é uma loucura Mas Mais pra frente Quando eu sei Que esse vídeo Aqui vai repercutir Eu vou ver os comentários Vou gravar um outro vídeo De acordo com os comentários De vocês aqui embaixo Então deixe bastantes comentários Deixe bastantes sugestões De vídeo Do que vocês querem Que eu traga aqui pro canal Ou seja Sugestões de vídeos Vídeos mais De saber É isso aí meus amores Tchau, tchau A bicha já está toda perdida aqui Um beijo E até o próximo Domingo